Sonho de uma noite de verão, de William Shakespeare, audiolivro, introdução. Esta comédia lírica e fantasiosa, misto de romance, mágica e ingênuo humor popular, tem sido a grande favorita do público desde que Shakespeare a escreveu, por volta de 1595 a 96. A primeira edição, no popular e pequeno formato em quarto, publicada em 1600, está entre as que apresentam melhor qualidade editorial e menos erros tipográficos. E já na página de rosto lemos, como tem sido por várias vezes apresentada publicamente pelos servos do mui honorável Lorde Camerlengo. Tanto a frequência da encenação quanto a publicação, em relativamente pouco tempo após a estreia, são testemunho de um sucesso que só tem crescido nos últimos 400 anos. Durante o governo puritano da Comunidade de Oliver Cromwell, depois de 1642, quando todos os espetáculos foram proibidos e os teatros, fechados e destruídos por serem obra do diabo, os atores ingleses ficaram reduzidos à apresentação de pequenos esquetes, chamados drows, em casa de nobres dispostos a exercer, as escondidas. Essa forma de protesto contra os exageros da ditadura religiosa, Robert Cox foi o ator que lhe criou a forma, e uma de suas primeiras apresentações foi a de Os Alegres Conceitos de Zé Bobina, o tecelão, que ele engendrou a partir de sonho de uma noite de verão. A constante popularidade, no entanto, nem sempre encontrou eco na crítica. O famoso diário de Samuel Pepis, que registra uma infinidade de espetáculos montados logo após a restauração da monarquia inglesa, em 1660, anotei em 29 de setembro de 1662, fui, ao Teatro do Rei, onde vimos sonho de uma noite de verão, que eu jamais havia visto, nem verei de novo, pois é a peça mais insípida e ridícula que vi em toda a minha vida. Montada então em um pequeno palco italiano, e contexto mutilado recheado de bailados inúteis, não é de espantar que Pepis não tenha gostado desse sonho. As apreciações negativas têm sido sempre resultado de excesso de ênfase dos encenadores sobre os aspectos visuais, ou da cegueira de eruditos em captar a visão nascida do fantástico entrelaçamento de três tramas em um enredo, já por si uma prova do cuidado na construção dramática, ou do elaborado conteúdo que esse jogo tão trabalhosamente refinado abriga. Felizmente para nós, do século XX, O Despojamento Cênico, nascido da redescoberta do palco elisabetano, tem caminhado ao lado da preocupação com a transmissão da temática do sonho, e as opiniões desde há muito deixaram de ter qualquer coisa a ver com a ostentada por Pepis, a respeito de determinados aspectos do sonho. A Total Consenso, uma das mais curtas obras de Shakespeare, ela foi escrita para as comemorações de um casamento realizado em alguma grande mansão particular, e a versão que conhecemos é o resultado de ligeiras alterações feitas pelo poeta para sua peça poder ser apresentada ao grande público do teatro profissional. Uma delas é a substituição da masque final, que seria muito pessoal, pela benção dos noivos e da casa, totalmente coerente com a ação, porém de significado mais abrangente, bem menos consenso. No entanto, existe em torno de qual teria sido o casamento que motivou a composição da comédia, depois de uns quatro ou cinco candidatos andarem no páreo, hoje restam apenas dois, o de Elizabeth Veri com William, conde de Derby, realizado em Grêmio Icha 26 de janeiro de 1595, e o de Elizabeth Carey com Thomas, filho de Henry, Lord Berkeley, realizado a 19 de fevereiro de 1596. Para a identificação das bodas em questão, é indispensável a presença da rainha Elizabeth I na festa, motivo para os óbvios elogios do poeta, normalmente pouco dado a isso, a monarca. No primeiro caso, a presença real é documentada. No segundo, não há documentação, porém a noiva era filha de Sir George Carey, primo da rainha pelo lado de sua mãe, Ana Bulena. Tanto George Carey quanto seu pai, Henry, ostentaram o título de Lord Unsdon. Ambos ocuparam o cargo de Lord Camerlengue e ambos foram patronos da companhia, Lord Chamberlain's Men, para a qual Shakespeare escreveu durante toda a sua carreira profissional documentada. É mais do que provável que Elizabeth I comparecesse ao casamento da filha de um primo, por quem sempre mostrou o afeto e a quem sempre distinguiu. Mais provável ainda é que seu patrono requisitasse o talento da companhia teatral que usava seu nome para participar desses festejos. Só o talento de um Shakespeare escolheria para comemorar um casamento e um tema que englobasse não só a realização de uma cerimônia igual a que estava sendo celebrada, como também todas as incoerências, os caprichos e descaminhos do amor, com todos os tropeços e agruras porque este passa até chegar a se realizar em um casamento harmônico e permanente. Um dos mitos criados a respeito de Shakespeare diz que ele não criava em redes originais, mas o sonho não tem fontes conhecidas, a não ser algumas sugestões para nomes ou detalhes de situações. Teseu e Pólita, cujo casamento é o motivo ostensivo da ação, não tem absolutamente nada a ver com seus homônimos da lenda grega. E, se Teseu tampouco tem qualquer conexão com o retratado em Plutarco, talvez pudesse reconhecer-se ao menos como parente distante do Teseu do Conto do Cavaleiro, dos Contos de Cantuária, de Chaucer. Quem aparece na comédia com esse nome, na verdade, e apesar de tudo se passar nominalmente na Grécia a traço, é um nobre inglês que planeja a festa de seu casamento exatamente como faria qualquer compatriota, só no mesmo nível social e econômico ao tempo de Elizabeth. Mais misteriosa ainda é a origem dos habitantes do Reino das Fadas. Oberon havia aparecido na peça James IV, de Robert Greene. Com função semelhante, mas não com o mesmo tipo de personalidade, e Shakespeare pode ter encontrado seu nome no romance francês Onde Bordeaux. Já Titânia parece ter sido batizada com um dos nomes de Circe, em Ovidio, mas também sem a mais remota ligação com a personalidade desta. As fadas que a servem, como pode ser visto por seus nomes, não saíram das tradicionais matrizes do lendário medieval, mas sim do folclore campestre de Stratifor Pond Avon, semente de mostarda, ervilha de cheiro, teia de aranha e mariposa não tem nada a ver com as fontes remotas dos Grimmau de Perrault, mas ficariam perfeitamente à vontade na grega floresta de Arden, bem vizinha à cidade natal do poeta, onde seria encontrado igualmente Puck, tão moleque folclórico quanto o nosso Saci. Não há dúvida de que, em suas Stratifor Natal e seus arredores, Shakespeare deve ter encontrado mais de uma vez grupos de teatro amador tão incompetentes e tão comoventes quanto formado pelos respeitáveis artesãos que, como faziam os colonos das grandes propriedades de nobres ingleses, apresentavam seus espetáculos em ocasiões festivas daquele entorno de que suas vidas giravam. Só a riquíssima tradição teatral inglesa produziria a mui lamentável comédia e crudelíssima morte de Pirama e Tisbe. E, para completar o quadro do elenco, restam ainda os dois casais de namorados. De certo modo uma nova e sofisticada concepção das incríveis confusões entre aparência e realidade que deram vida à comédia dos erros. Como diz John Russell Brown em seu notável Shakespeare Andes Comedies, no sonho, Shakespeare ilustra retocavelmente a verdade do amor. E não há dúvida de que essa verdade é caprichosa e mutável até que quem ama amadurece e compreenda o amor como algo mais do que aquela primeira impressão que chega pelos olhos. A verdade de quem ama não tem nada a ver com a verdade absoluta. Se é que esta realmente existe, muito propositadamente, Shakespeare cria Lisandro e Demetrio praticamente indistinguíveis, ambos são bem apessoados, bem-nascidos, ricos, nobres e mais ou menos igualmente tolos. Mas, mesmo assim, a verdade do amor de Hermia faz com que ela adore Lisandro e Hildei e Demetrio. Aliás, Shakespeare, já por vezes acusado de machista, mostra as suas duas heroínas bem mais fiéis, dedicadas e conscientes de seu amor do que os dois rapazes, que a par de sua natural inconstância tem a perturbá-los as estripulias de pouco e o suco do amor perfeito pingado nos olhos, que provoca a paixão tão cega e arbitrária pelo primeiro ser vivo visto quanto a que nasce espontaneamente nos quatro jovens amantes da peça. O amor, então, entra pelos olhos. Mesmo que no momento em que isso acontece o recém-apaixonado acredite firmemente que o que os olhos veem seja exclusivamente determinado pela mente. E, na verdade, esta realmente é afetada. Shakespeare sublinha magistralmente essa conflituada convicção de verdade, ao mostrar que Titânia acha normal sua repentina paixão por bobina transformada em asno, e os rapazes argumentando que são sensatos seus confusos amores, enquanto Hermia defende a verdade de seu amor, desejando que Egeu, seu pai, viscilizando com os olhos dela o casamento de Teseu e Polita, a realizar-se dentro de quatro dias, desde quando começa a peça, não constitui a principal ação da trama do sonho, mas estabelece o esquema dentro do qual todos os conflitos terão de ser solucionados. Não há dúvida de que se pode até certo ponto afirmar que o casal não é essencial, e que o casamento de qualquer outro par poderia cumprir essa tarefa de uma altura da trama principal. Mas, dentro do quadro de desencontros e conflitos amorosos afinal resolvidos com sucesso, que escolha poderia ser melhor do que deste casal que se enfrentou em termos de guerra para só depois descobrir um amor suficientemente estável para levá-los ao casamento. Na corte, na serena convicção dos sentimentos desses dois amantes. Antes inimigos, nem tudo é propício ao amor, Egeu não quer que a filha se case com quem ama, mas sim com quem ele escolhe, e as leis de Atenas. Confirmam seu poder de vida e morte sobre a filha, Herme e Lisandro resolvem fugir, são perseguidos por Helena e Dimetrio, e os quatro se perdem. Na floresta, assim como estão perdidos para a harmonia das relações humanas. Em função de suas emoções, na floresta, ficam a salvo das pressões familiares ilegais, mas continuam conflituados em suas imaturas emoções, o que logo vemos que não é privilégio dos humanos, Oberon e Titânia, apesar de sua total liberdade de reis do mundo das fadas, tem desavenças matrimoniais tão corriqueiras quanto as dos pressionados pelos vários tipos de autoridade do grupo social constituído. E na floresta estão também, ensaiando, os artesãos que vão apresentar sua tragédia sobre o amor contrariado, em cuja interpretação fracassam por serem prisioneiros de sua ingênua incapacidade de expressar corretamente os sentimentos que não sejam realmente os seus. Todos, em sua tentativa de criar em arte, mostram-se tão incapazes quanto os apaixonados de distinguir entre aparência e realidade, entre o real e o imaginário. Todos tropeçam em seus caminhos, mas mesmo que Puck, que não tem sentimentos, possa dizer Senhor, que tolos são esses mortais. Não há qualquer tipo de moralização, de conselhos, de conclusões de almanac, a natureza sim fez os humanos, e eles têm de aprender com sua própria experiência a encontrar o caminho do equilíbrio na vida interior. Extraordinário que nas sequências da floresta, mantendo o lirismo e a brincadeira em equilíbrio suficientemente instável para assustar qualquer malabarista, Shakespeare consiga transmitir, muito claramente, que seus jovens e seus artesãos passam por uma forte e enriquecedora experiência que transformará suas vidas de modo permanente e, implicitamente, transmite que nós devemos compreender melhor os que passam por tais crises. Sonho de uma noite de verão pertence à mesma fase intensamente lírica de Romeu e Julieta e Ricardo II, e para a criação de seu universo múltiplo, três grupos distintos de personagens, as fadas, os artesãos e os nobres, se entrelaçam para retratar os acertos, desacertos, arbitrariedades, conflitos, altruísmos, egoísmos, agruras e ternuras pelos quais passam os que amam até ficarem prontos para o equilíbrio e a realização do casamento. Shakespeare opta por um caminho complexo, com menos de 20% de seu texto em prosa. Mesmo sem contar as canções, Shakespeare usa rima em ligeiramente mais do que 56,5% dos versos, que evocam os mais variados climas e emoções. Só os artesãos usam a prosa como veículo normal de expressão, em suas incursões pelos mistérios do verso da comédia que representam são tão perturbadas quanto as dos dois jovens casais de namorados pelos perigos da floresta e do amor. Em todas as tramas, como em todos os caminhos, é perene a preocupação de Shakespeare com a aparência e a realidade, talvez o tema mais constante de toda a sua obra. Sonho de uma noite de verão, enfim, é uma prova viva de que o leve e o divertido não precisam ser sinônimos do vazio ou do gratuito. A mais fantasiosa e delicada das comédias pode nos fazer compreender um pouco mais e aceitar um pouco mais a condição humana. Bárbara Elodora Dramatiz Personai Teseu, duque de Atenas Hipólita, rainha das Amazonas, noiva de Teseu Lisandro Demetrio Os jovens cortesãos apaixonados por Hermia Hermia, apaixonada por Lisandro Helena, apaixonada por Demetrio Egeu, pai de Hermia Filostrato, mestre dos festejos de Teseu Oberon, rei das fadas Titânia, rainha das fadas Fada, a serviço de Titânia Pouc, ou Robingo ou Felou, bobo e servidor de Teseu e ovilha de xeroteio de aranha mariposa. Semente de mostarda Fadas a serviço de Titânia Quina, o carpinteiro, prólogo no interlúdio Bobina, o tecelão, piramo no interlúdio Sanfona, o remendão de folhas, tisbe no interlúdio Justinho, o marceneiro, leão no interlúdio Bicudo, o funileiro, muro no interlúdio Fominha, o alfaiate, luar no interlúdio e outras fadas no secto de Oberon e Titânia nobres e criados dos sectos de Teseu e Hipólita Atu e Sena I entram Teseu, Hipólita, Filostrato e secto, Teseu aproxima-se a hora, bela Hipólita, de nossas núpcias, quatro alegres dias trarão a lua nova, mas, pra mim, como é lento minguante, ao meu desejo ele lembra a madrasta ou tia velha que custa dar ao jovem sua herança, Hipólita quatro dias em breve serão noites, quatro noites do tempo farão sonhos, e então a lua nova, arco de prata arretezado no céu, verá a noite de nossas bodas, Teseu Filostrato, vai, conclama Atenas jovem para alegria, desperta o espírito do riso leve, melancolia é bom pra funerais, não quero gente triste em nossa festa, sai Filostrato, querida, fiz-lhe a corte com uma espada, e conquistei-lhe o amor com rudes golpes, mas vamos nos casar num outro tom, com pompas, com triunfos e com festas, entram Egeu, sua filha Hermia, Lisandro e Demétrio, Egeu salve, Teseu, nosso afamado duque, Teseu bom Egeu, obrigado, o que há de novo? Egeu aqui vem o vexado, pra queixar-me, e acusar a Hermia, minha filha, Demétrio, venho aqui, nobre senhor, este homem teve a minha permissão pra casar-se com ela, aqui, Lisandro, mas este, meu senhor, com encantamentos, prendeu minha filha, tu lhe deste versos, trocaste juras com a minha Hermia, fizeste-lhe serestas ao luar, fingindo amor com voz esganiçada, captando toda sua fantasia, com fios de cabelo, anéis, bobagens, berloques, florezinhas e até doces que falam forte a fraca juventude, com mil ardes roubaste o coração de minha filha, e sua obediência que era minha, agora é teimosia, bom duque, se ela aqui, aos vossos olhos, não aceitar casar-se com Demétrio, invoco a antiga lei aterniense, sendo minha, Hermia, posso eu dela dispor, ou ela vai pra este cavaleiro, ou pra a morte, segundo a nossa lei, que abrange todo o caso igual a este, Teseu que diz, Hermia, e pense bem, mocinha, seu dever é ter seu pai como um deus, aquele que compôs sua beleza, pra quem você não passou de uma ser aquele mesmo moldou, com seu poder de dar-lhe forma ou de a desfigurar. Demétrio é um rapaz de grande mérito, Hermia e Lisandro também, Teseu como pessoa, porém, não tendo voto de seu pai, temos de achar que o outro mais merece, Hermia, se ao menos meu pai visse com os meus olhos, Teseu antes os seus devem julgar com os dele, Hermia, eu rogo a vossa alteza que perdoe, não sei que for se encontro para ousar, nem como ofendo, assim, o meu pudor, por proclamar aqui meus pensamentos, mas rogo a vossa graça que me informe qual o pior castigo a que me arrisco, se eu me recuso a desposar Demétrio, Teseu a pena de morte ou repúdio eterno da presença masculina, Portanto, bela Hermia, questione seus desejos de jovem e o seu sangue, pra saber ser, negando a voz paterna, vai suportar o hábito de freira, presa pra sempre em obscuro claustro, vivendo irmã estéreo toda a vida, cantando, a lua fria, frias luas, benditas as que o sangue assim dominam e fazem casta peregrinação, porém é mais feliz, aqui na terra, a rosa destilada do que aquela aqui, murchando no espinho, Virgem cresce, vive e morre em solidão abençoada, Hermia, Senhor, que assim eu cresça, viva e morra, antes que eu ceda minha virgindade a opressão de um amo desejado, que minha alma não quer por soberano, Teseu reflita até chegar à lua nova, data que une a mim o meu amor e fez nos companheiros para sempre, esteja pronta, então, para morrer por não querer obedecer seu pai, ou obedece e casa com Demétrio, ou no altar de Diana vai jurar viver pra tudo sempre, casta e austera, Demétrio concorde, Hermia, e Lisandro, ceda a sua posse louca o meu direito certo, Lisandro Demétrio, você tem o amor do pai, eu de Hermia, case-se com ele, egeu desdenhoso Lisandro, é bem verdade, ele tem meu amor, e o que é meu, o meu amor dará a ele, e ela é minha e meus direitos sobre ela eu concedo a Demétrio, Lisandro senhor, eu sou igual a ele em berço e dotes, meu amor ainda é maior, minha fortuna em tudo é semelhante, se não mais rica do que a de Demétrio, e, mais que tudo que ele possa ter, eu sou amado pela bela Hermia, não devo então buscar o meu direito, Demétrio, e eu lhe digo isso na cara, antes de Hermia namorou Helena, ganhou-lhe a alma e a pobre adora com devoção, e até com idolatria, esse homem infiel e inconstante, Teseu confesso que já tive tal notícia e pensei em falar disso a Demétrio, ocupado, porém, com assuntos meus, acabei esquecendo, mas, Demétrio, venha comigo, e Egeu também, ambos quero dar instruções particulares, Hermia, você precisa preparar-se para submeter seus sonhos a seu pai, se não a lei de Atenas a entrega e não podemos nunca atenuá-la, a morte ou ao voto de celibatária, vamos, Hipólita, o que foi, amor, Demétrio e Egeu, venham comigo agora, quero dar-lhes tarefa que é ligada às nossas núpcias, e falar um pouco de um outro assunto, que lhes diz respeito, Egeu nós os seguimos, por dever e amor, saem todos, menos Lisandro e Hermia, Lisandro então, amor, por que ficou tão branca, por que já feneceram essas rosas, Hermia talvez falta de chuva, mas eu posso regá-las com a torrente dos meus olhos, Lisandro em tudo aquilo que até hoje eu li, ou em lendas e histórias que eu ouvi, O amor nunca trilhou caminhos fáceis seja por desavenças de família, Hermia ou Cruz, grande demais para ser leve, Lisandro ou por um desacerto nas idades, Hermia ou ódio, que separa velho e jovem, Lisandro ou por interferência dos amigos, Hermia ou inferno, ver o amor com olhos de outros, Lisandro ou, quando existe acordo na escolha, a guerra, a morte ou a doença atacam e o transformam em som que mal se ouve, em sombra celery, em sonho rápido, em breve raio no negro da noite que em um momento mostra o céu e a terra, mas antes que alguém possa dizer veja, é devorado pela escuridão, o que brilha no instante se confunde, Hermia seu verdadeiro amor sempre sofreu deve ser uma regra do destino, ensinemos então as nossas dores a paciência, Cruz que é costumeira tão devida ao amor quanto lembrança, sonhos, suspiros, lágrimas, desejos, que são o secto da fantasia, Lisandro é bem lembrado, mas agora escute, tem uma tia, de há muito viúva, de grandes posses, mas que não tem filhos, que mora a sete léguas de Atenas e que me tem como seu filho o único traço, Hermia, lá nós podemos nos casar e lá não pode a rua de lei de Atenas nos perseguir, se, então, você me ama, foja amanhã da casa de seu pai e a noite, já bem fora da cidade, na floresta, onde encontrei um dia junto com Helena nos festins de maio, espero por você, Hermia meu bom Lisandro, eu juro pelo arco de cupido, pela ponta de ouro de sua flecha, pela pureza das pombas de Vênus, pelo que as almas uniu amor fomenta, pelo fogo que Adido consumiu quando partiu o pérfido troiano, por toda jura por homem quebrado e são bem mais que por mulher partida, no local que você determinar, com você amanhã e de encontrar, Lisandro não falte, meu amor, lá vem Helena, entra Helena, Hermia Bela Helena, mas de onde vem correndo, Helena disse Bela, pode ir se desdizendo, Bela é você, que Demetrio aprecia, seus olhos são norte, e a melodia de sua língua é o canto do pastor quando o trigo está verde e o campo em flor, doença pega, porque não a face, quem me dera que a sua me pegasse, o meu ouvido ia captar seu tom, meu olho o seu, a minha voz seu som, se o mundo fosse meu, eu só tirava pra mim Demetrio, o resto eu lhe entregava, diga que olhar, que foi, que jeito deu, que o coração de Demetrio prendeu, Hermia ficou emburrada e o amor dele cresce, Helena se o meu sorriso esse efeito tivesse, Hermia é só xingar que ele fala de amor, Helena mas nem rezando eu consigo esse ardor, Hermia mais o odeio, mas ele me rodeia, Helena mais o rodeio, mas ele a mim odeia, Hermia se ele está louco, a culpa não é o minha, Helena mas é bela, e a beleza não é minha, Hermia alegre-se, o meu rosto vai sumir, Lisandro e eu daqui vamos partir, até o dia em que o conheci, Atenas era um céu que eu tinha aqui, não sei porquê, mas este amor tão terno transformou o meu céu em um inferno, Lisando o nosso plano a você vou revelar, amanhã, quando a lua for olhar no reflexo das águas seu semblante, para ovalhar a folha tremulante e hora que esconde o amante foragido, nós dois de Atenas vamos ter fugido, Hermia aí na floresta onde nós, unidas, deitávamos nas amplidões floridas, contando o que trazíamos no peito, Lisandro e eu temos encontro feito, depois, Atenas nós não mais veremos, Adeus, Amiga, E se por nós orar, a sorte o seu Demétrio há de lhe dar, o nosso amor, Lisandro, vai jejuar até amanhã do alimento do olhar, Sai, Lisandro sei disso, Hermia, Helena, Agora adeus, que os sonhos de Demétrio sejam seus, Sai, Helena que bom alguém por outro ser feliz, Eu também sou bonita, é o que se diz, mas Demétrio não acha, o que fazer, só ele ignora o que não quer saber, se ele é tolo ao amar o olhar dela, ao amá-lo, eu caí numa esparrela, As coisas vis, que não tem qualidade, o amor empresta a forma e dignidade, porque não vecoa os olhos, mas coa a mente, Cupido é lado e cego, a nossa frente, amor não tem nem gosto nem razão, ases sem olhos dão sofreguidão, se Cupido é criança, a causa certa, sua escolha muitas vezes é incerta, como o menino rouba em brincadeira, também Cupido trai, a vida inteira, antes de pôr em Hermia o seu olhar, ele chovia juras de me amar, mas quando Hermia um vago alento deu, parou a chuva e ele derreteu, eu vou contar que Hermia vai fugir, e amanhã para a floresta ele há de ir atrás dela, e por essa informação, e de ter, de Demetrio, gratidão, com isso a minha dor eu só aumento, mas terei seu olhar por um momento, sai, cena segunda, então Kina, o carpinteiro, Justinho, o marceneiro, Bobina, o tecelão, Sanfona, o remendão de folhas, Bicudo, o funileiro, e Fominha, o alfaiate, Kina a companhia está toda aqui, Bobina é melhor chamar todos em conjunto, Juninho, como está nos papéis, Kina esta é a lista do nome de todos os homens, que Atenas inteira achou capazes de representar nosso drama, na frente do duque e da duquesa, no dia do casamento dele, de noite, Bobina primeiro, meu bom Kina, diga do que trata o drama, depois leia o nome dos atores, e no final faz ponto e pronto, Kina muito bem, o nosso drama é a muito lamentável comédia e crudelíssima morte de pirama e tisbe, Bobina a palavra que é uma obra muito notável e muito alegre, e agora, Pedro Kina, chame os atores pela lista, Kina respondam quando eu chamar, Zé Bobina, o tecelão, Bobina pronto, diga qual é o meu papel e vai em frente, Kina você, Zé Bobina, está marcado para ser pirama, Bobina e o que é o pirama, amante ou tirano, Kina é um amante que se mata muito galantemente, por amor, Bobina e isso vai exigir muita lágrima para ser bem representado, se for eu, que a plateia cuide muito bem de seus olhos, vou abalar as tempestades e apresentar algumas condolências, mas, mesmo assim, meu talento maior é para tirano, eu podia fazer muito bem de Hércules, em papéis de rachar os peitos eu faço eles arrebentarem, a pedra dura, da terra tremura quebram a fechadura do portão da prisão, e de fibo a corrida, lá longe acendida, constrói ou liquida o fado bobão, Kina Juca sanfona, consertador de folhas, sanfona toa aqui, Pedro Kina, Kina sanfona, você tem de enfrentar tisbe, sanfona e tisbe é o que? Um cavaleiro andante, que nem a dama pela qual a pirama se apaixona, sanfona nada disso, de mulher eu não faço, já está nascendo barba aqui nos queixos, Kina não faz diferença, você vai usar a máscara, e pode falar com a voz mais magrinha que arranjar, bobina se pode esconder a cara, deixa eu fazer a tisbe também, eu sei falar com a voz monstruosamente fina, tisbe, 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 aí, piramu, meu amante adorado, sou tua tisbe querida, tua dama adorada, Kina não, você faz o piramu, e você, sanfona, a tisbe, bobina então, continua, Kina Beto Fominha, o alfaiate, Fominha presente, Pedro Kina, Kina Fominha, você tem de fazer a mãe de tisbe, Toninho Bicudo, o funileiro, Bicudo tô aqui, Pedro Kina, Kina você é o pai de piramu, eu, o de tisbe, justinho, o marceneiro, faz o papel do leão, e acho que com isso o drama está inteiro, ponto justinho você já tem aí escrito o papel do leão, se tiver, me dá logo, que eu sou lento de estudo, Kina pode fazer de improviso, é só ficar rugindo, bobina deixa eu fazer o leão também, meu rugido é tão bom, que alegra o coração de qualquer um, vou rugir tanto que o duque vai gritar, ruge mais, ruge de novo, que nisso rugir assim de jeito tão terrível, vai assustar a duquesa e as outras senhoras, elas começam a gritar e nós acabamos na forca, todos nós todos, até o último filho da mãe, bobina eu sei muito bem, meus amigos, que se vocês deixarem aquelas senhoras todas malucas de medo, a melhor escolha que elas podem fazer, a nos enforcar, mas eu posso agravar minha voz de tal modo, que vou rugir delicado, igual a uma pombinha, rugir que nem fosse um roxinol, Kina você não pode fazer papel nenhum, a não ser piramo, porque o piramo era um moço de cara boa, um moço as direitas, um moço da mais fina finura, é por isso que você tem de fazer o papel de piramo, bobina pois então eu faço, qual é a melhor barba para eu usar, que na hora essa, a que quiser, bobina eu vou realizar meu desempenho, com uma barba bem vermelha, ou cor de ouro, ou então com uma barba de cabelo de milho, que na cabelo de milho cai, e você acaba careca da barba, mas, seus mestres, aqui estão seus papéis, e eu vou pedir a vocês, implorar a vocês, e solicitar a vocês, que decorem tudo até amanhã, e me encontrem na floresta do palácio, uma quilômetro para fora da cidade, ao luar, lá é que nós vamos ensaiar, porque se nos reunirmos na cidade, vamos ser aperreados por um bando de gente, e nossos golpes de teatro acabam descobertos, nesse meio tempo eu vou fazer a lista, de todo o material de cena, de que o espetáculo precisa, por favor, não me deixem de aparecer, bobina vamos nos reunir todos juntos, e lá vamos poder ensaiar com obscenidade e coragem, façam muita força para ficarem perfeitos, adeus, que no encontro é no carvalho do duque, bobina combinado, chuva ou faça sol, saem, ato dois cê na primeira, entra por um lado uma fada, e puk pelo outro, puk salve, espírito, aonde vai, fada por morros e por colinas, por arbustos e floradas, por parques e cercas finas, inundações e queimadas, eu vou por todo lugar, mais rápido que o luar, sirvo a rainha das fadas, deixo as flores orvalhadas, sua guarda de soldados, são buquês todos dourados, e os que merecem louvor, ela perfuma de cor, agora eu vou buscar gotas de orvalho, para jogar pérola sobre este galho, adeus, espírito, que eu vou embora, a rainha e as fadas vêm, agora, pouco hoje de noite o rei vem festejar, melhor ela fugir deste lugar, pois o Beron ficou muito zangado, depois que ela arranjou como criado um menino roubado do oriente, nunca se viu tão lindo adolescente, e por ciúmes o Beron deseja que ele em seu séquito bem logo esteja, ela o retém consigo na floresta, coroado de flores, sempre em festa, quando se encontram em floresta ou prado, em fonte clara ou campo em luarado, brigam tanto que a fada e o duende escondem-se em toda flor que pende, fada será que eu me enganei completamente, ou estou vendo aquele saliente que chama Robin, não é o canalha que espanta as moças e que o leite coalha, mete-se no pilão e na moenda, põe ranço na manteiga da fazenda, acaba com o fermento e com o lêvedo, risse de quem se perde e sente medo, só quem o chama Puck, o bem amado, é que tem sorte e ainda é ajudado, não é você, Puck e minha resposta é esta, sou eu que alegro as noites da floresta, meu trabalho é fazer rir o Beron, sei enganar cavalo só com o som de relincho de égua, e eu sei também me esconder em panela muito bem, e parecer uma maçã assada, e quando a cozinheira, esfomeada, me leva a boca, eu faço ela babar, a velha, que tristezas vai contar, pensa que eu sou um banco de madeira, eu escapo, ela bate com a traseira, é tanto grito que acaba tossindo, e todo mundo, então, começa rindo, com um riso muito forte, de alegria, achando que é a melhor hora do dia, saia, fada, meu rei já vem chegando, fada também Titânia, vê se vai andando, entra o Beron, o rei das fadas, por uma porta, com seu secto, e Titânia, pela outra, com o dela, o Beron desdenhosa Titânia, que infeliza este nosso encontro à luz da lua, Titânia, mas isso são ciúmes, vamos, fadas, repudiei seu leito e companhia, o Beron um momento, mulher, não sou seu amo, Titânia, então eu devo ser sua senhora, mas eu ouvi fugir de nossa terra, vestido de pastor, e o dia inteiro, tocar canções de amor, em sua flota filha e da amorosa, e por que vir lá dos confins da Índia, se não fosse só porque, a Amazônia sedutora, sua amante querida e toda armada, vai casar com Teseu, e o seu desejo é abençoar seu leito, com bons votos, o Beron é incrível, Titânia, que você ouse falar comigo sobre Hipólita, quando eu sei que você ama Teseu, não foi você que o fez rugir, à noite, de Perigona, que ele violou, ou que o ajudou a trair a Glaé, com Ariadne, e até com Antíopa, Titânia, isso tudo é mentira de ciúme, e nunca, desde o meio do verão, nós nos juntamos em floresta ao campo, em fonte límpida, na água de um rio, ou em praia de areia junto ao mar, para dançar em roda, ao som do vento, sem que seus gritos, brigas e arruaças, vias sem perturbar nossos folguedos, por isso os ventos, que em vão cantavam, por vingança sopraram, lá dos mares, miasma doente, o que, na terra, inchou de orgulho todos os riachos, e os transbordou para fora de seus leitos, por isso os bois em vão fizeram força, e só a perda alcançou o labrador, quando soou no arado, e o milho verde apodreceu, sem ver crescida a barba, o aprisco sob as águas está vazio, e os gaviões comem ovelhas mortas, as sementeiras estão cheias de lama, e os labirintos, que eram riscos verdes, sem ter cuidados, nem se enxergam mais, as gentes têm um inferno sem ter festas, as noites não tem música nem bênçãos, por isso a lua, que governa as águas, branca de fúria, inundou os ares com enxurradas de catarro enfermo, e desse destempero as estações se alteram, e a geada toda branca, o pingo vermelho do botão da rosa, enquanto que nos cumes mais gelados, a ironia coloca uma guirlanda de flores perfumadas, primavera, verão, humor no outono e o triste inferno, trocam-se as roupas, e um mundo atônito não os distingue, nessa confusão, toda essa geração de malefícios, nasce de nossa briga e desacordo, nós somos os seus pais e a sua origem, o Beron conserte tudo, então, é com você, porque Titânia briga com o Beron, eu só pedi que me desse um menino, pra ser meu pagem, Titânia pode estar tranquilo, essa criança nem seu reino compra, sua mãe sempre foi vestal das minhas, nas perfumadas noites indianas, quantas vezes falamos, descansando nas areias douradas de Netuno, olhando as naus singrando pelos mares, como rimos ao vervelas redondas, engravidadas pelos livres ventos, que ela, flutuando, já pesada postinha então no vento, e esse meu pagem, copiava e velejava sobre a terra, para trazer-me presentinhos lindos, como se fossem carga de valor, mas como era mortal, morreu de parto, e é por ela que eu crio esse seu filho, e não desejo separar-me dele, o Beron por quanto tempo fica na floresta, Titânia até depois das bodas de Teseu, se quiser, com respeito, ver as danças e nossas outras festas ao luar, venha comigo, mas, se assim não for, evite-me, como eu hei de evitá-lo, o Beron dá-me o menino que eu acompanho, Titânia nem por todo o seu reino, vamos, fadas, ficando mais, temos brigas armadas, sai Titânia e seu secto, o Beron vá, mas não pense que deixa a floresta, sem ser punida por tamanha injúria, meu bom Puck, venha cá, você se lembra da vez em que eu sentei num promontório, e ouvi uma sereia, num golfinho, cantar em tons tão doces da harmonia, que o Dumou Marrude com seu canto, e as estrelas saltaram das esferas, para ouvir o canto da sereia, porque eu lembro, o Beron naquele dia eu vi, mas você não, flutuando entre a terra e a lua fria, cupido todo armado, ele mirou numa vestal que vive no ocidente, e disparou a flecha de seu arco com amor para matar-se em corações, porém a seta em fogo de cupido apagou-se nas águas do luar, e a imperial donzela prosseguiu, meditando com livre fantasia, eu reparei onde caiu a flecha, numa pequena flor, outrora branca, que as feridas do amor fizeram roxa, as moças chamam-na de amor perfeito, busque-me uma flor dessas, cujo suco, pingado em pálpebras adormecidas, faz aquele que dorme apaixonar-se pelo primeiro ser vivo que vir, apanhe-me essa planta e volte aqui, mais rápido que o monstro do oceano, porque eu dou a volta neste globo inteiro em 40 minutos, sai, o beron tem do suco, espero ver Titânia adormecida e derramo licor sobre seus olhos, seja o que for que veja, ao acordar seja um leão, um touro, lobo ou urso, seja um macaco ou seja até um mico, ela o perseguirá apaixonada, e antes que de seus olhos tire o encanto que eu posso fazer com uma outra erva, farei com que ela me entregue o pagem, mas quem vem lá, como eu estou invisível, vou escutar o assunto em discussão, entra Demétrio, seguido por Helena, Demétrio eu não a amo, pare de seguir-me, onde estão Lisandro e a linda Hermia, a ele eu mato, e ela me faz morrer, você disse que os dois vinham para cá e eu, perdido e louco na floresta, não consigo encontrar a minha Hermia, saia, vai embora, e não me siga mais, Helena você é o imã que me atrai o coração, que não é ferro, é aço verdadeiro, quando você deixar de me atrair, eu não terei mais forças para segui-lo, Demétrio eu a procuro, ou eu tento agradá-la, ou vai negar que, usando de franqueza, digo em alto e bom som que não a amo, Helena e só por isso eu indo o amo mais, Demétrio, eu sou igual a um cachorrinho que faz mais festas quando é espancado, pois pode me tratar como um cachorro, me bater, me ignorar, mas só me deixe seguir você, mesmo que eu não mereça, não posso pedir menos a você, mas para mim só isso já é muito, que ser tratada como seu cachorro, Demétrio não fique provocando assim meu ódio, fico doente só de ver você, Helena e eu doente quando não o vejo, Demétrio você já compromete a sua honra ao sair da cidade, se entregando nas mãos de alguém que não lhe tem amor, ao confiar a noite, que é propícia, ou ao convite de um local deserto, a riqueza da sua virgindade, Helena é o seu próprio valor que me protege, nunca é noite quando eu lhe vejo o rosto, por isso, para mim, não é de noite, e nem me falta muita companhia, já que você, para mim, é o mundo inteiro, como posso dizer que estou sozinha, se o mundo inteiro está aqui comigo, Demétrio eu vou embora, me esconder no mato, e você que se arranja aqui com as feiras, Helena seu coração é bem pior que o delas, pode ir, eu só vou mudar a lenda, Apolo foge, e Daphne corre atrás, ponto, a pomba segue o grifo, e a pobre corça persegue o tigre, louca é a corrida em que o covarde, sai caçando o bravo, Demétrio chega de discussão, eu vou embora, se você me seguir, pode estar certa de que na floresta, eu lhe farei mal, Helena ora, no templo, na cidade ou campo, você só me fez mal, sabe, Demétrio, você me faz envergonhar meu sexo, a regra, para mulher, no amor é dada, não cortejar, mas só ser cortejada, sai Demétrio, o inferno dele eu corro para fazer, mesmo que seja só para eu morrer, sai, Oberoninfa, antes de sair deste lugar, você há de fugir e ele te amar, entra Pouque, já tem aí a flor, bem vindo, amigo, Pouca aqui está ela, Oberon então, pode me dar, conheço um campo onde dança a cravina, onde cresce a violeta e a bunina, que a madresilva cobre com seu manto, junto a rosa moscada e o gapanto, Titane dorme ali, de vez em quando, com o acalanto de flores dançando, recoberta com a pele invernizada da cobra, que protege cada fada, com este suco seus olhos vou pintar, e com monstrengos ela irá sonhar, leve um pouco, e procure, na galhada, uma moça de Atenas, maltratada por um rapaz vaidoso, é só pingar, e garantir que o seu primeiro olhar seja para a moça, por seu traje belo de ateniense irá reconhecê-lo, eu quero, veja lá, tome cuidado, que ele ame mais do que é hoje amado, esteja aqui de volta antes da aurora, Pouque então, para obedecer-lhe, eu vou embora, saem, cena segunda, entra Titânia, rainha das fadas, com seu secto, Titânia fadas, eu quero uma dança de roda, e, ao fim de um terço de minuto, saiam, algumas para matar vermes nas rosas, ou bem arrancar asas de morcegos, para fazer casaquinhos para os duendes, outras façam que calhem as corujas que nos assustam, cantem para eu dormir, Andem logo, que eu quero descansar, as fadas cantam, primeira fada cobra de língua dobrada deve sumir, com a doninha, batráquios, não façam nada, fiquem longe da rainha, Coro Rochinol vai cantar sua canção de Ninar Nana, Nana, Ninou, Nana, Nana, Ninar nem feitiço, nem um canto, por aqui podem passar, a noite é para descansar, primeira fada larga até e vai-se embora a aranha de perna torta, o besouro da alfora e o verme se comporta, Coro Rochinol etc, Segundo a fada Avon que tudo está quietado, fique um só guarda postado, Titânia dorme, entra o Beron e faz cair o suco nos olhos de Titânia, o Beron o que vira ao acordar por amor tem de tomar, e por ele suspirar, seja onça, urso ou gado, tenha pelo arrepiado, aos seus olhos há de ser, quando acordar, seu prazer, acorde, para um monstro ver, sai, entram Lisandro e Hermia, Lisandro amor, você está quase sem sentidos, e eu confesso que nós estamos perdidos, vamos deitar aqui, para descansar, e esperemos o dia recomeçar, Hermia está bem, Lisandro, encontre onde deitar que eu, neste canto, vou me recostar, Lisandro vamos ambos usar a mesma grama, será um leito só para quem se ama, Hermia não, bom Lisandro, por mim faço certo, deite mais longe, não assim tão perto, Lisandro não interprete mal, minha inocência, meu coração falou por conveniência, eu quis dizer que os nossos corações, são como um só nas minhas intenções, o nosso peito, e o nosso pensamento, estão ligados por nosso juramento, não me negue ficar hoje a seu lado, não serei falso por estar deitado, Hermia Lisandro fala bem, maldito seja o meu comportamento, se o julguei falso por um só momento, ponto mais, meu amigo, o amor, como respeito, pede que seja mais para lá seu leito, essa distância, e negue, se é capaz, convenha uma donzela e um rapaz, tenha, lá longe, noite bem dormida, e amor que não se altere pela vida, Lisandro eu digo amém a essa doce prece, que, ou a traição, a minha vida cesse, aqui eu vou dormir, repouse bem, Hermia é o meu desejo para você também, eles dormem, entra Puc, Puc pela floresta eu corri, e a teniência eu não vi, em cujos olhos pingar meu licor que faz amor, mas silêncio, quem está aqui, roupa de Atenas eu vi, ele que o meu patrão diz que não tem coração, e ali repudiada dorme na terra encharcada, nem pôde fazer a cama perto de quem não a ama, em seu olho indiferente julgo este suco potente, que o amor, em seu olhar não o deixe descansar, desperte quando eu partir, ponto volto pro Beron servir, sai, então Dimetri e Helena, correndo, Helena Demetrio, pare, isto é o morte pra mim, Demetrio pois fique, ou vá, mas não me siga a mim, Helena você vai me deixar aqui, no escuro, Demetrio não sei, mas que eu só vou sozinho e eu juro, Helena eu estou sem ar, correndo atrás da caça, mas eu rezo, menos alcanço a graça, feliz é Hermia, por aí, fugindo, que tem a benção de um olhar tão lindo, porque seus olhos sempre brilham tanto, pois os meus brilham mais, se valer pranto, eu devo parecer um monstro horrendo, até fera, me olhando, sai correndo, não é surpresa que Demetrio fuja de mim, como uma fera feia e suja, mas que espelho lembrou de comparar, com os olhos de Hermia o meu olhar, mas o que é isso, Lisandro, no chão, morto ou dormindo, não há sangue, não, Lisandro, amigo, acorde, por favor, Lisandro acordando, e até o inferno eu vou, por seu amor, a natureza, Helena, no seu peito a mim revela um coração perfeito, ponto Demetrio, onde está, eu juro agora que a minha espada o mata, a qualquer hora, Helena mas nem pensar, Lisandro, em coisa assim, que importa a ele amar Hermia e não a mim, Hermia ama você, eu compreendo, Lisandro Hermia me ama, como eu me arrependo do tempo que atrás dela andei correndo, não é Hermia que eu amo, e sim Helena, trocar corvo por pomba vale a pena, nossa vontade é a razão que enguei, ela diz que você tem mais valia, nada fica maduro antes da hora, e eu, também, só fiquei maduro agora, para chegar a agir com correção, minha vontade ouviu minha razão, e eu leio nos seus olhos, com fervor, belas histórias do livro do amor, Helena mas eu nasci para ser desrespeitada, que fiz para merecer tal caçoada, já não basta para mim, seu atrevido, eu nunca, nem jamais, ter conseguido de Demetrio um olhar mais carinhoso, e você ainda vem para mim com gozo, palavra, é debochar da minha sorte, você fingir que é a mim que faz a corte, vou embora, mas eu vou dizer direto, sempre pensei que fosse mais correto, é incrível que uma moça maltratada ainda leve, de outro, essa patada, sai, Lisandro nem viu Hermia, que durma muito assim, e nunca mais se aproxime de mim, até de muito doce a gente enjoa, e toma horror ao que era coisa boa, assim como eles e a renegada é por aquele que iludiu odiada, assim você de quem me empanturrei, é a pior das coisas que odiei, vou dedicar o meu amor inteiro a honrar Helena e ser seu cavaleiro, sai, é me acordando assustada, socorro, meu Lisandro, sou tão fraca, salva-me da serpente que me ataca, que pavor, foi um horrível pesadelo, estou tremendo de medo de não vê-lo, sonhei que me atacava uma serpente, que você sorria de contente, Lisandro, foi-se, onde está, querido, não ouve, e eu não escuto um só ruído, onde está, diga, se está escutando, fale, amor, eu estou quase desmaiando, silêncio, ele então não está por perto, vou buscá-lo, ou a morte, no deserto, sai, atue em cena e entram quina, bobina, justinho, sanfona, bicudo e fominha, bobina, já estamos todos ajuntados, quina na orinha, mesmo, este lugar é maravilhosamente conveniente para o nosso ensaio, o gramado, aqui, vai ser nosso palco, esse abusto de espinhos, nossa conchia, e vamos poder fazer tudo com a ação, do mesmo modo como vamos fazer na frente do duque, bobina, pedro quina, que no que foi, meu bobinão, bobina tem umas coisas nessa comédia de pirama e tisbe, que nunca vão conseguir agradar, primeiro, pirama tem de puxar da espada para se matar, coisa que as madames não suportam, o que é que você me diz disso, bicudo é palavra que vão ter um medo muito perigoso, fominha eu acho que, pensando bem, temos que deixar as matanças de fora, bobina nada disso, eu tenho uma ideia para dar jeito em tudo, é só me escrever em um prólogo, e no prólogo avisamos todo mundo que não vamos fazer mal a ninguém com nossas espadas, e que pirama não é morto de verdade, e, para maior garantia, fica dito a eles, também, que eu, piramo, não sou piramo, mas cinza é bobina, o tselão, isso tira todo o medo deles, quina muito bom, vamos arranjar um prólogo desses, tudo em versos com os pés muito bem contados, ponto, bobina tudo igualzinho, nada de um maior que o outro, bicudo, será que as donas vão ficar com medo do leão, fominha palavra que eu tenho medo que vão, bobina meus senhores, vocês precisam pensar com seus botões, fazer um leão, que Deus nos proteja, entrar perto das madames é uma coisa apavorantíssima, pois não existe dragão grifo mais amedrontante que um leão vivo, e nós temos de ficar de olho, bicudo então o outro prólogo tem de dizer que ele não é leão, bobina não, você tem de dizer o nome dele, e metade da cara dele tem de ser vista através do pescoço do leão, e ele mesmo tem de falar pelo buraco, se contradizendo assim, senhoras ou lindas senhoras, eu desejaria que vós ou eu requereria que vós ou eu imploraria que vós não vos amedrontasseis, que não tremesseis, dou minha vida para garantir a vossa, se pensasseis que eu vim aqui como leão, minha vida não valeria nada, mas não sou nada disso, eu sou homem, igual a qualquer outro homem, e aí, então, ele que diga o nome dele, falando com todas as letras que ele é justinho, o marceneiro, que na pois vamos fazer assim, mas tem duas coisas muito difíceis, estou falando de trazer o luar para dentro de uma sala, já que vocês todos sabem que pirâmides bis se encontravam ao luar, bicudo e vai ter lua de luar na noite em que a gente representar a nossa peça, bobina um calendário, um calendário, procurem o amanac, descubram o luar, descubram o luar, que na é, a lua brilha nessa noite, sim ponto bobina nesse caso, é só deixar uma janela do salão em que a gente vai representar aberta, e a lua brilha pela janela, que nem isso, ou então alguém tem de entrar com um feixe de gravetos e uma lanterna, dizendo que veio para representar a pessoa desfigurada da lua, e ainda tem mais, vamos precisar de um muro no salão, porque o que a história diz aqui é por uma brecha do muro que pirâmides bi conversavam, bicudo a, mas muro não dá para ninguém levar lá para dentro, o que é que você acha, bobina, bobina um sujeito qualquer tem de ser o muro, e ele tem de ter um pouco de genso, um pouco de barro e um pouco de argamassa, o que vai querer dizer muro, e ele tem de ficar com os dedos abertos, assim, para aparecer a racha através da qual pirâmides bi vão cochichar, que na se conseguirmos fazer assim fica tudo bem, e agora, todos que forem filhos de mãe sentam aqui e começam a ensaiar seus papéis, pirâmide, começa você, depois que você disser sua fala, vai para trás daquele arbusto, e todos vão fazer assim, de acordo com as deixas de cada um, entra a pulca ao fundo, por que que fazem esses trapos barulhentos tão próximos do leito da rainha, o que é isso, uma peça, eu vou ouvir e, se achar que é preciso, vira o ator, que na fala, pirâmide, tisbe, chega para frente, ponto bobina tisbe, são doces as odiosas flores, quina olorosas, olorosas, bobina e olorosas flores, como o hálito seu, tisbe querida, ouça um ruído, aguarde sem tremores que eu vou e volto já, numa corrida, sai, o que pirâmide mais estranho eu nunca vi, sai, sanfona é agora que eu falo, quina claro que fala, vê se compreende que ele só saiu para ir ver um barulho que ele ouviu, e volta já, sanfona radioso pirâmide, do tom do lírio, cor da rosa vermelha ou da bonina, juvenoso judeu em seu delírio, qual um corcel que nunca desanima, vou encontrar-vos na tumba da Nina, quina tumba de Ninius, homem, mas você não pode dizer isso ainda, isso é a resposta que você dá a pirâmide, você está dizendo todo o seu papel de uma vez só, deixas e tudo, pirâmide, entra, sua deixa e nunca desanima, sanfona qual um corcel que nunca desanima, entra um pouco e bobina, este com cabeça de burro, bobina se eu fosse lindo, tisbe, eu seria vosso, quina que monstro, que horror, é assombração, todo mundo resida no pé, fujam, socorro, sai quina, justinho, sanfona, bicudo e fominha, por que isso, venham comigo passear, por bosque, pântano, ou por selva espessa, por cão ou por cavalo eu vou passar, ou fogo fato, ou mula sem cabeça, com latido e grunhido, ou relinchando, em cão, urso ou corcel eu vou mudando, sai, bobina porque fugiram, isso é uma safadeza deles para me assustar, entra bicudo, bicudo ou bobina, você está diferente, o que é isso que eu estou vendo em você, bobina o que é que você está vendo, só podia ser a sua cabeça de burro, ora essa, sai bicudo, entra quina, quina Deus que o abençoe, bobina, você está transmudado, bobina estou vendo essa sujeira, vocês estão vendo se conseguem me fazer de burro, para me assustar, pois eu vou ficar aqui mesmo andando de um lado para outro, e cantando, para eles ouvirem que eu não estou com medo, canta, o meuro, negro no peito, tem o bico alaranjado, o tordo canta direito, o pinta-se algo apintado, seu canto acorda Titânia, Titânia que anjo me tira do flor e do leito, bobina cantando, o pardal e a cambacirra, o coco que mal imposta, com quem todo mundo embirra, mas que ninguém dá resposta, e, fora de brincadeira, quem haveria de querer se meter com o pássaro bobo daqueles, quem é que vai poder saber, se ele está dizendo a verdade ou não, Titânia gentil mortal, canta de novo, eu peço, o meu ouvido adora o teu cantar, e o meu olhar adora a tua forma, são as tuas virtudes que me impelem a sentir, desde logo, que eu te amo, bobina minha madame, acho que a senhora não tem muita razão para isso, mas, para falar a verdade, hoje em dia a razão e o amor não costumam andar muito juntos, é uma pena que algum amigo não obrigue os dois a serem amigos, bem que de vez em quando minhas piadinhas são profundas, Titânia tu és tão sábio quanto deslumbrante, bobina nem tanto assim, se eu fosse esperto o bastante para sair desta floresta, já era o suficiente para mim, Titânia não desejas partir deste meu bosque, aqui has de ficar, queiras ou não, eu não sou um espírito qualquer, o verão ainda é meu servidor e eu te amo, vem comigo, então, fadas eu te darei para servir-te, elas te buscarão joias no mar, e hão de cantar junto ao teu leito em flor, o teu corpo mortal eu purgarei, para que cruzes os ares com os espíritos, mostarda, mariposa, ervilha, teia, entram as quatro fadas, semente de mostarda, mariposa, ervilha de cheiro e teia de aranha, ervilha aqui, teia aqui, mariposa aqui, mostarda aqui, todas o que quer, Titânia sejam gentis com este cavaleiro, saltem e dançem para que ele veja, dê-lhe abricose e framboesas, uvas vermelhas, figos e morangos, vão roubar bagos de mel nas colmeias e cera, para fazer tochas para as noites, acendam nas coas a luz dos vagalumes, para o meu amor deitar e levantar, de asas de borboletas, façam leques para abanar seus olhos com o luar, tudo com reverências e mesuras, ervilha salve, mortal, teia salve, mariposa salve, bobina muito obrigado a vossas senhorias, de coração, como é o nome da vossa senhoria, teia teia de aranha, bobina vou desejar mais de vosso conhecimento, e o seu nome, honra da senhoria, ervilha ervilha de cheiro, bobina peço que me recomende a senhora vagem, sua mãe, e ao senhor cheiro, seu pai, senhoria ervilha de cheiro, também vou desejar mais do vosso conhecimento, e o vosso nome, senhoria, mostarda semente de mostarda, bobina a senhoria semente de mostarda, conheço bem a fama de vossa paciência, e sei que bois e vacas enormes têm devorado muitos integrantes honrados de vossa família, e confesso que muitos de seus parentes já me trouxeram lágrimas aos olhos, e vou desejar também mais de vosso conhecimento, minha boa mistria, semente de mostarda, titânia levei-no agora para o meu recanto, a lua em seu olhar estorvalhada e, quando chora, as flores dão seu pranto, lamentando a pureza violada, que ele venha em silêncio, a língua atada, saem, cena segunda entre o Beron, rei das fadas, o Beron quero saber se titânia acordou o que bateu primeiro em seu olhar, para ser objeto de paixão sem fim, entra Puck, meu mensageiro, o que há, meu louco, que trouxe à noite à floresta encantada, Puck um monstro traz titânia apaixonada, no bosque onde agora faz seu lar, na hora em que dormiu para repousar, alguns artífices, sem condição, que nas lojas de Atenas ganham pão, ensaiavam um drama desastrado, para ser no casamento apresentado, o mais boçal de toda triste escória, que fazia de piramo da história, saiu de cena e entrou por um arbusto, e eu, aproveitando, dele um susto, um focinho de burro para usar e, como ele contisbia falar, voltou logo, e quando os outros viram, igual aos gansos que pavor sentiram, como um bando de gralhas assanhadas que, assustadas por armas disparadas, saem voando e sobem para o céu, com os outros, só de vê-lo, é o que se deu, com o meu pé ou alguns fiz tropeçar, e todos começaram a gritar, assim perdidos, tão amedrontados, sentiam-se por tudo ameaçados, suas roupas nos galhos agarraram, e o que estava jogado eles pegaram, levei embora o grupo apavorado, mas deixei lá o amante transformado, Titânio despertou nesse momento, e está louca de amor pelo jumento, o Beronisso saiu melhor do que eu sonhei, mas já botou o sumo que eu lhe dei, nos olhos do rapaz, como eu pedi, o que está feito, ele dormia e eu agi, e a moça estava logo ali ao lado, quando acordou, só pode ter olhado, entram Demetrio e Hermia, o Beron lá vem o Terniense, fique esperto, o que ela, sim, mas ele não está certo, os dois afastam-se para um lado, Demetrio porque condena quem lhe tem amor, reserve para o inimigo esse furor, Hermia condeno agora, só para começar, se foi você, dá para amaldiçoar, se assassinou Lisandro adormecido, se num banho de sangue está metido, mate-me a mim também, o sol nunca foi tão fiel ao dia quanto ele a mim, será que fugiria de Hermia adormecida, é mais provável a terra ficar sendo permeável, e a lua atravessá-la, lado a lado, para brilhar no que era ensolarado, só posso acreditar que o assassinou, só fica com essa cara quem matou, Demetrio quem morreu, a sua ingratidão cortou e destruiu meu coração, e no entanto você, que assassina, é bela como a Vênus que a ilumina, Hermia e daí, onde está Lisandro, enfim, meu bom Demetrio, não quer dá-lo a mim, Demetrio eu prefiro dar seus ossos para o meu cão, Hermia fora, cachorro, nem educação me serve agora, então o assassinou, pois sua vida, então, já terminou, diga a verdade, se quer meu agrado, você o enfrentaria, se acordado, mas o matou dormindo, que beleza, só mesmo cobra que faz tal baixeza, como uma cobra, agindo falsamente, você o feriu, com língua de serpente, Demetrio você usa paixão em caso errado, se Lisandro morreu, não sou culpado, e nem que esteja morto, prova eu tive, Hermia então garanta, eu peço, que ele vive, Demetrio pela garantia que vou ter, Hermia a certeza de nunca mais me ver, eu odeio você e vou sumir, com ele vivo ou morto, eu vou fugir, sai, Demetrio não adianta seguir quem grita tanto, vou ficar aqui mesmo, por enquanto, o peso da tristeza vai crescendo, porque o sono, na dor, fica devendo, vou ver se acerta um pouco o pagamento, deitando aqui ao menos um momento, deita-se e dorme, Oberon e Puck avançam, Oberon quer foi fazer, você fez tudo errado, pingou no olhar de algum apaixonado, e o resultado dessa confusão, já não vai ser amor e, sim, traição, Puck foi o destino, e lá, se um é honesto, quebra a palavra e juras todo o resto, Oberon vá como vento pelo bosque afora, para encontrar Helena sem demora, ela anda pálida e desanimada, que é marca de que está apaixonada, quero que a traga para aqui depressa, preparo tudo e espero que apareça, porque eu vou, eu vou, vou pela brecha, eu vou mais rápido que a flecha, Oberon pingando o sumo nos olhos de Demetrio, flor de roxo colorida, já por cupido ferida, no olho fique metida, quando ela for pressentida, que ela brilhe como a vida, ou venus resplandecida, quando acordar, em seguida, há de implorar-lhe guarida, entra Puck, Puck capitão de nosso bando, Helena está aqui chegando, junto com o rapaz trocado, que se diz apaixonado, vamos ver que fazem mais, que tolos esses mortais, Oberon quieto, esses dois vão gritar até Demetrio acordar, Puck os dois cortejando, Helena não é a diversão pequena, para mim o mais engraçado, é aquilo que sai errado, ambos afastam-se para um lado, entram Lisandro e Helena, Lisandro por que o estaria eu só caçoando, Desdém se cobra em pranto, desde quando, veja que eu choro, e a jura em pranto, dada é a verdade que nasce confirmada, como pode pensar, que a brincadeira é uma paixão assim, tão verdadeira, Helena você para mentir, tem tal talento, que o céu e o inferno vão se confundir, e Hermia, é esquecida, num momento, toda jura, em você, tende a sumir, suas juras, a nós, numa balança não merecem, nem dela, confiança, Lisandro amei Hermia quando eu não estava em mim, Helena e agora está pior, traindo assim, é só ela que o Demetrio adora, Demetrio despertando, Helena, deusa, beleza sem par, a que seus olhos hei de comparar, cristal é opaco, e cerejas sem par são os seus lábios, feitos para beijar, a alvura da colina é mais gelada e negra como um corvo, comparada com a sua mão, princesa da brancura, deixa eu selar com um beijo a minha jura, Helena é mais que inferno, agora os dois vão fingir, e a minha custa vão se divertir, se a sua educação estivesse inteira, não ia me ofender dessa maneira, porque não se contentam em meu odiar, será que ainda preciso caçoar, se vocês fossem homens de verdade, não iam me tratar com essa maldade, me fazem juras, só ouço elogio, mas ambos só me tem um ódio frio, ambos rivais para o coração de Hermia, ambos rivais para caçoar de Helena, mas, para dois homens, que façanha bela, fazer chorar assim uma donzela com caçoadas, não vejo nobreza em ofender uma moça indefesa, e divertir-se em tela como presa, Lisandro Demetrio, você está agindo errado, pois seu amor por Hermia é proclamado, neste instante, e de todo o coração, do amor de Hermia lhe dou meu quinhão, se o de Helena a mim você legar, a ela, até morrer, eu hei de amar, Helena como os dois falam, só para caçoar, Demetrio pode ficar com Hermia para você, se eu gostei dela, eu nem sei mais porquê, meu coração com ela se hospedou, mas com Helena um lar ele encontrou onde morar, Lisandro isso não é verdade, Demetrio você não sabe o que é fidelidade, e, se metendo, arrisca sua vida, aí vem seu amor, sua querida, entra Hermia, Hermia a escuridão tira a força do olhar, mas sempre faz o ouvido melhorar, se o olho fica sem prejudicado, o ouvido fica mais que compensado, não pude achar Lisandro com o olhar, sou grata a sua voz por me guiar, porque me abandonou tão cruelmente, Lisandro por que ficar, o amor apressa a gente, Hermia que amor pode tirá-lo do meu lado, Lisandro de Lisandro, que o fez apressado, a bela Helena, que ilumina o céu mais do que os fogos com que ele nasceu, porque me procurou, devia ver que foi o ódio que me fez correr, Hermia você não pensa assim, não é possível, Helena ela também está nessa trama horrível, já percebi que os três se reuniram, para ver de mim que gargalhada tiram, Hermia maldosa, mas que moça ingrata, será que o Dio, que conspirou com eles, para me irritar com todo esse deboche, será que tudo que nós conversamos, nossas juras de irmãs, as horas juntas, chorando todo o tempo que corria para separar-nos, tudo está esquecido, nós duas, Hermia, parecendo deusas, fizemos, embordado, a mesma flor, de um mesmo risco e sobre a mesma tela, cantamos num só tom uma canção, como se nossas mãos, vozes e mentes se entrelaçassem, juntas nós crescemos qual frutas gêmeas, meio separadas, mas sempre unidas na separação, duas cerejas de uma mesma haste, nós com dois corpos e um só coração, como um par de brasões num mesmo escudoc, são unidos por uma coroa, e você vai matar todo esse amor ajudando esses dois a me humilhar, não é coisa que alguma amiga faça, eu e o nosso sexo a condenamos, embora só eu sofra toda a injúria, Hermia, eu me espanto de ouvir toda essa grita, se a caçoar daqui, ela é só sua, Helena foi você que mandou Lisandro aqui, para a caçoar de mim com elogios, e ainda fez seu outro amor, Demétrio, que há pouco me tratava pontapés, me apelidar de Deus e ninfarrara, celestial e preciosa, que razão ia levá-lo a falar dessa maneira a quem odeia, e porque Lisandro renega o seu amor, tão raro outrora, para ofertar a mim sua alfeição, se você não deixasse e não mandasse, o que tem que eu não seja abençoada como você, tão coberta de amor, mas tem o azar de amar sem ser amada, eu devo inspirar pena, e não chacota, Hermia eu não sei o que quer dizer com isso, Helena continuem fingindo que estão tristes, para depois rir de mim nas minhas costas, piscando, e sustentando a brincadeira, para mais tarde contar a história toda, com um pouco de piedade ou cortesia, nunca teriam feito isso comigo, pois passei bem, eu sei que a culpa é minha, e, para apagar, desapareço o morro, pontulizando-lhe Helena, fique, e escute as minhas preces, meu amor, minha vida, Helena bela, Helena bonito, Hermia meu amor, não rir dela, Demétrio la pediu, mas eu estou ordenando, Lisandro nem ordem nem pedido escutarei, ameaças nem preces, tem valor, por minha vida, Helena, eu a amo, eu juro, e a minha vida arriscarei contra aquele que nega o meu amor, Demétrio eu digo que eu a amo mais que ele, Lisandro pois, então, prove o que disse com a espada, Demétrio vamos, depressa, Hermia o que é isso, Lisandro, Lisandro saia você, Etíope, Demétrio não, não, ele, vai parecer lotar, para Lisandro, grita que ataca, mas não ataca, você é um covarde, Lisandro pra fora, gata, lixo, larga, droga, ou eu torço você como uma cobra, Hermia por que tal grosseria, o que mudou, meu amor, Lisandro seu amor, fora, encardida, remédio ruim, veneno amargo, fora, Hermia está brincando, Helena assim como você, Lisandro Demétrio, eu lhe dou minha palavra, Demétrio eu preferia um contrato escrito, A palavra que dá não vale nada, Lisandro você quer que a spank, ou que a mate, isso eu não faço, mesmo que odeie, Hermia existe mal maior do que o seu ódio, odiar-me, por que, que é isso, amor, eu não sou Hermia, nem você Lisandro, em tudo eu sou tão bela quanto era, ontem você me amava, e me deixou, mas, então, me deixou, Deus me proteja, a sério, mesmo, Lisandro sim, por minha vida, e não desejo vê-la nunca mais, não tenha dúvidas, nem esperanças, pode estar certa que não estou brincando, eu odeio você e amo Helena, Hermia aí de mim, para Helena, saltimbanca, ervadaninha ladra de amor, você veio, de noite, roubar o coração do meu amor, Helena é o cúmulo, você não tem vergonha, nem traço de pudor, quer provocar minha língua a dizer respostas feias, arremedo de gente, sua anã, Hermia anã, ah, é, então o jogo é esse, estou vendo que ela faz comparação com a minha altura, e que usou seu tamanho, e que foi com a estampa, o tamanhão, foi com a altura que ela o conquistou, e ele, só tem alta conta, porque eu sou baixa como uma nãzinha, eu sou tão baixa, varapal pintado, sou baixa, fale, baixa, mas não tanto que não dê para unhar a sua cara, Helena, embora vocês dois riam de mim, não deixem que me bata, eu não sou má, nunca tive talento para mejeira, a minha covardia é feminina, não deixem que me bata, é bem possível que pensem que, por ela ser baixinha, eu seja igual a ela, Hermia viu, baixinha, Helena Hermia, não fique amarga assim comigo, toda a vida amei, Hermia querida, guardei os seus segredos, fui fiel, a não ser quando, por amar Demetrio, contei-lhe a sua fuga para a floresta, ele a seguiu, por amor, a ele, mas ele me enxotou, me ameaçou de me bater, e até de me matar, se agora você deixa eu ir embora, minha loucura eu levo para Atenas, e não a sigo mais, deixe-me ir, verá que eu sou tão dócil quanto boba, Hermia ora essa, pois vá, quem a impede, Helena meu tolo coração, que é que eu deixo, Hermia, deixa, com Lisandro, Helena com Demetrio, Lisandro não tema, que ela não lhe fará mal, Demetrio não fará mesmo, nem com a sua ajuda, Helena ela, zangada, fica que nem fera, no tempo do colégio era uma peste, embora pequenina, é violenta, Hermia de novo, é só pequena, é só baixinha, como deixa que ela me ofenda assim, se nela eu ponho a mão, Lisandro sai fora, Ana, sua coisinha, grama e maranhada, seu caroço, Demetrio você está muito afoito, para defender aquela que o despreza, deixe em paz, e não fale de Helena, não a defenda, pois se tem vontade de lhe mostrar, qualquer sinal de amor, pagará caro, Lisandro ela não me segura, e agora siga-me, se quer lutar, para saber quem tem mais direito, Helena. Demetrio segui-lo, vamos juntos, lado a lado, sai Lisandro e Demetrio, Hermia a culpa disso, tudo é da senhora, não fuja, não, Helena não confio em você, nem quero sua maldita companhia, suas mãos gostam muito de bater, mas minhas pernas são para correr, sai, Hermia estou tonta, e não sei o que dizer, sai, Oberon e Puck avançam, Oberon mas isso é negligência, foi descaso, ou quis fazer das suas, de propósito, Puck rei das sombras, eu juro, foi engano, o senhor não mandou que eu procurasse um tal rapaz com a roupa ateniense, pois para provar que eu não trapacei, foi num ateniense que eu pinguei, mas gostei muito do que aconteceu, e achei gozada a confusão que deu, Oberon os dois rapazes vão querer brigar, pois veja se escurece esse luar, cubra a luz das estrelas com fumaça, e negro como inferno esse céu faça, os dois rivais confunda sem cessar e impeça que eles possam se encontrar, use a voz de Lisandro para falar, provocando Demetrio sem parar, fale como Demetrio em outro canto e assim a cada um confunda um tanto, até que um sono calmo como a morte envolva ambos num abraço forte, nos olhos de Lisandro passe, então, esta planta, cujas virtudes são as de apagar os erros desta hora e o fazer ver com o mesmo olhar de outrora, quando os dois acordarem pensarão que esta loucura foi uma ilusão, e para Atenas todos vão voltar com o compromisso eterno de se amar, enquanto você põe tudo na linha eu vou pedir o poagem à rainha, depois, do encanto eu livro seu olhar e, sem o monstro, a paz há de reinar, puc meu senhor, é preciso andar depressa, pelas nuvens a noite já se apressa, lá longe já senti-la a madrugada, que obriga o espírito e alma penada a voltar para a tumba, o condenado, que no mar ou na estrada é enterrado, já foi de volta para o seu leito imundo, para ainda mostrar sua vergonha ao mundo, ele mesmo abandona a luz de urna para viver na escuridão noturna, o beron mas nós somos de classe diferente, que com a manhã brinca frequentemente, e pode pelos bosques passear quando o portão do leste, aflamejar, lança sobre o neturno suas rajadas tornando as águas verdes indouradas, mas mesmo assim não quero mais demora, quero acabar com tudo antes da aurora, puc pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, eu vou guiar pra lá, pra cá, o mundo já com medo está, duende, vai pra lá, pra cá, lá vem um, entra Lisandro, Lisandro para onde foi, Demetrio presunçoso, puc pra que, vilão, armado e ansioso, Lisandro eu vou pegá-lo, puc é só seguir atrás até o campo, sai Lisandro, seguindo a voz, entra Demetrio, Demetrio ou Lisandro, fale mais, fujão, covarde, onde está metido, fale mais, em que arbusto está escondido, puc covardão, é você que grita e berra que está maluco por entrar em guerra, mas nega a fogo, vem aqui, pamonha, eu vou dar-lhe uma surra, que é vergonha usar arma com você, Demetrio e os sons já somem, puc vem aí logo saber quem é mais homem, sai os dois, entra Lisandro, Lisandro ele me desafia e sai correndo, eu só o vejo desaparecendo, ele tem pé mais rápido que o meu, mas eu corria, mas ele correu, neste caminho escuro estou caindo, aqui vou descansar, deita-se, vem, dia lindo, se um fiapo de luz eu encontrar, vejo Demetrio e hei de me vingar, dorme, entra um puc e Demetrio, puc como é, covarde, então, não parece, os dois se perseguem correndo pelo palco, Demetrio espere, se tem peito, a mim parece que você corre para mudar de posto, porque não ousa me encarar no rosto, onde está, puc mas porque não chega perto, Demetrio pode brincar, mas vai pagar bem caro se eu enxergar seu rosto em dia claro, vai embora, eu, por fraqueza, sou forçado a me estender neste leito gelado, deita e dorme, entra Helena, Helena, a noite de cansaço e longas penas, acaba logo, e brilha amigo, ó dia, parei o poder, com a luz, voltar a Atenas, a que não quer em minha companhia, que o sono feche um pouco o meu olhar, preciso de mim mesma me afastar, deita e dorme, entra Hermia, Hermia morrendo de tristeza e de cansaço, pingando orvalho e toda machucada, eu não consigo dar mais nenhum passo, minha perna não anda nem mandada, até o amanhecer vou me deitar, deita, e Deus guarde Lisandro, se lutar, dorme, puc no chão duro, dorme puro, no olhar vou pingar, amante, sua cura agora, pinga nos olhos de Lisandro, hoje acordo e recordo o prazer de rever a sua amada de outrora, é costume de dizer todo ser quer outro ser, quando acordarem, vão ver, Maria vai ter João, acabou-se a confusão, toda corda vai ter sua caçamba, e tudo vai dar muito certo, sai, Ato e Viceno e Lisandro, Demetrio, Hermia e Helena continuam deitados, dormindo, entra o Titânia, rainha das fadas, com bobina, ervilha de cheiro, teia de aranha, mariposa, semente de mostarda e outras fadas, Oberon, ao fundo, sem ser visto, Titânia senta-te aqui, neste leito florido, enquanto afago as tuas lindas faces, prendo rosas no teu crano e polido, beijando-te as orelhas, se o deixasses, bobina, onde está ervilha de cheiro, ervilha pronto, bobina, coce minha cabeça, ervilha, onde anda a madame teia de aranha, teia aqui, bobina madame teia, boa senhora, pegue as suas armas e mate-me uma abelha vermelha que esteja pousada em uma flor, e, senhora, traga um bago de mel, não mexa muito na hora, senhora, para a senhora tomar cuidado para o bago não se quebrar, eu não gostaria nada de vê-la toda derramada com mel, onde está a senhoria semente de mostarda, mostarda presente, bobina dame aqui a sua pata, senhoria mostarda, por favor, nada de cerimônias, senhora madame, mostarda o que deseja, bobina nada, madaminha, a não ser que queira ajudar a senhora teia a coçar, eu preciso ir ao barbeiro, porque parece que fiquei muito de repente mente cabeludo pelas faces, mas eu sou uma besta tão delicada que mal um cabelinho faz cócegas, preciso logo me coçar, titânia não quer ouvir um pouco de música, meu amor, bobina eu tenho ouvido muito bom para a música, podem tocar com ferro e osso, titânia diz, meu doce amor, o que desejas comer, bobina para dizer a verdade, um tantinho de forragem, e bem que eu mastigava uma boa veia seca, mas o que ia gostar, mesmo, era de um amarrado de feno, não há que tute que se compare a um ferninho doce, titânia as minhas fadas buscarão, velozes, as nozes dos tesouros dos esquilos, bobina eu prefiro um ou dois punhados de ervilhas partidas, mas o que peço é que não deixe a sua gente me perturbar, estou com disposição para dormir, titânia dorme, que eu te aconchego nos meus braços, fadas, saiam, e fiquem bem para longe, saem as fadas, assim se abraçam duas madres silvas com suavidade, e a era, feminina, enlaça os dedos fortes do carvalho, como eu te amo, oh, como eu te adoro, eles dormem, entra a pouco, o beron avançando, meu robin, já viu o quadro mais bonito, mas desse amor começo a ter piedade, pois acabo de vê-la, na floresta, mendigando o amor desse idiota, eu reclamei, e nos desentendemos, pois ela, essa cabeça assim peluda, vinha de coroar com a lindas flores, e aquele orvalho que, por vez, nas rosas repousa como pérola oriental, nos olhos dessas flores parecia lágrimas para chorar sua vergonha, quando eu, ao meu prazer, a atormentei, e ela implorou, tão doce, paciência, eu lhe pedi o jovem pajenzinho, que ela, sem hesitar, me deu na hora, mandando para o meu reino com uma fada, agora que ele é meu, vou apagar a imperfeição terrível de seus olhos, e, doce Puc, arranque esse focinho do escapu desse pobre ateniense, para que ele e os outros, acordando, já possam todos retornar a Atenas, sem se lembrar dos feitos desta noite, a não ser como um sonho um tanto estranho, porém, devo acordar minha rainha, pinga o sumo nos olhos dela, ser como costumas ser, vê como costumas ver, o amor perfeito aqui prensada, com essa força abençoada, minha rainha, acorda, está na hora, ponto Titânia despertando, meu rei, mas que visões eu tive agora, pensei que o meu amor era um jumento, Oberon e seu amor, Titânia como houve um tal evento, como ele noja agora o meu olhar, Oberon silêncio, Robin, tire essa cabeça, Titânia, ordene música que mate mais que o sono sentidos dessa gente, Titânia quero criar um sono musical, Puck tirando a cabeça de burro de bobina, acorde como burro ao natural, Oberon toque, começa uma música de dança, minha rainha, dê-me a mão, para embalar os que dormem no chão, Oberon e Titânia dançam, somos agora amigos novamente, e a noite de amanhã, solenemente, nas bodas dançaremos triunfantes, levando bênçãos e prosperidade, e, junto com Teseu, os namorados com muita festa se verão casados, Puck e meu rei, atenção agora, é a cotovia, da aurora, Oberon então, rainha, é melhor corrermos, antes do albor.globo vamos cruzar, mais depressa que o luar, Titânia enquanto vamos voando, a noite vai explicando, conte-me qual a razão daqueles mortais no chão, saem, os namorados e bobina continuam dormindo, ao som de trompas, nos bastidores, entram Teseu, Hipólita, Egeu e Secto, Teseu alguém procure o guarda florestal, pois nosso ritual já foi cumprido, e como o dia ainda mal começa, meus cães irão cantar pro meu amor, podem soltar a matilha do oeste, vão logo ver o guarda florestal, sai um servo, e nós, rainha, do alto da montanha, vamos ouvir a confusão sonora dos latidos e ecos desta hora, Hipólita eu fui com Hércules e Cadmo um dia, para a caça de um grande urso de creta, com cães de esparta, e eu jamais ouvi o Ivar tão lindo, pois, além dos bosques, os céus e as fontes, como tudo em volta, eram um grito só, nunca escutei discórdia e trovoada tão melódicas, Teseu meus cães também tem raça de espartanos na queixada, na cor e na cabeça, ponto e vírgula, tem imensas orelhas orvalhadas e barbelas de touros da tsalha, são lentos, mas na voz tem campainhas de todo tom, mais bela melodia jamais soou, em voz ou em trombeta, em esparta ou em creta ou na tessália, julgue ao ouvi-los, mas o que, são ninfas, egeu senhor, eis minha filha adormecida, e aqui Lisandro, e aqui, também, Demétrio, e esta Helena, a filha de Nidar, é uma surpresa vê-los aqui juntos, Teseu na certa madrugaram para cumprir os festejos de maio, e, a nossa espera, vieram para ajudar o nosso rito, mas diga, egeu, não era este o dia em que Ermia daria a sua resposta, egeu era, senhor, Teseu que a trompa da caçada soe, então, gritos e toques de trompas nos bastidores, os namorados acordam e levantam-se assustados, bom dia, já não é São Valentim, estão atrasados para acasalar-se, Lisandro perdão, senhor, os namorados ajoelham-se, Teseu todos de pé, eu peço, eu sei que os dois são rivais inimigos, ponto e vírgula como se explica, então, essa harmonia, que tanto apaga o ódio do ciúme, que dorme, junto a ele, sem temê-lo, Lisandro senhor, vou responder meio espantado, ainda meio dormindo, mas eu juro que não sei bem como eu cheguei aqui, para falar a verdade, eu acredito que vim com Ermia e que nossa intenção era fugir de Atenas para um lugar onde escapar a lei ateniense, egeu chega, senhor, isso já é o bastante, quero o peso da lei sobre esse homem, os dois iam fugir, não vês, Demétrio, para poder roubar a mim e a ti, a tua esposa e a minha autoridade, autoridade que te dava a esposa, Demétrio senhor, a bela Helena me contou que os dois iam fugir para a floresta, eu, furioso, vim atrás dos dois, e a bela Helena, por amor, comigo, mas, meu senhor, não sei porque poder, mas poder foi, o meu amor por Ermia derreteu como a neve, e hoje parece lembrança de alguma brincadeira que eu tivesse adorado em minha infância, toda a fé que hoje tem meu coração, o objeto e a atração do meu olhar são só Helena, dela, meu senhor, estive noivo antes de amar Ermia, doente, eu recusei este alimento, mas, com saúde, o gosto já voltou e agora eu quero, amo e a desejo, e ao meu gosto eu serei sempre fiel, ponto Teseu amantes, este encontro foi feliz e disso falaremos brevemente, egeu, vou suplantar sua vontade, no templo, daqui a pouco, junto a nós, os dois casais serão para sempre unidos, como amanhã está quase terminando, vamos juntos para Atenas, três e três farão a sua festa de uma vez, vamos, Hipólita, Saintezeu, Hipólita, egeu e Sáquito, Demétrio, tudo parece vago e pequenino, como os altos dos cunas entre as nuvens, Ermia eu vejo tudo só com meio olhar, vejo tudo dobrado, Helena é o que parece, e a Demétrio eu vejo como Joia que é o minha e não é o minha, Demétrio tem certeza de que estamos despertos, me parece que ainda dormimos e sonhamos, o Duque esteve aqui, nos convidou, Ermia esteve, sim, com o meu pai, Helene com Hipólita, Lisandro e ele nos disse para segui-lo ao templo, o ponto Demétrio, então estamos despertos, vamos logo, e a caminho contemos nossos sonhos, Sainte, Bobina acordando, quando for a minha deixa, é só chamar que eu respondo, a próxima é meu belo pirão, Olá, Pedro Quenã, Sanfona, o concertador de folhas, Bicudo, o Funileiro, Fominha, meu Deus, que vida, fugiram e me deixaram dormindo, eu tive uma visão de grande raridade, tive um sonho que foja a capacidade dos homens dizer que sonho foi, mas qualquer homem é burro se sair por aí exposicionando um sonho desses, me parece que estava, ninguém sabe dizer o que, me parece que eu era, me parece que eu tinha, mas qualquer homem não passa de um bobo rematado se se oferecer para dizer que me parece que eu tinha, o olho do homem não ouviu, o ouvido do homem não viu, a mão do homem não provou, sua língua não concebeu, nem seu coração relatou o que foi o meu sonho, eu vou pedir a Pedro Quenã para escrever uma balada com o meu sonho, e ela vai se chamar sonho de bobina, porque foi uma bobinada, e eu canto ela no final do drama, na festa do duque, é até capaz de ir, para tornar as coisas mais bonitas, eu a cantar na hora da morte dela, sai, cena segunda em Tronquina, Sanfona, Bicudo e Fominha, que na mandaram ver na casa do bobina, ele já chegou em casa, Fominha ninguém teve nenhuma notícia dele, não há dúvida de que ele foi transportado, Sanfona se ele não aparecer, o drama empaca e não vai mais para diante, não é, que na é impossível, não há homem em Atenas capaz de se desencarrega, de piramu, a não ser ele, Sanfona não, mesmo, ele é simplesmente o mais esperto, de todos os artesãos de Atenas, que não é isso, e a melhor pessoa, também, e ele é o parabelo das vozes doces, Sanfona você quer dizer paradigma, parabelo, que Deus me abençoe, é uma bobagem muito leve, entra Justinho, o marceneiro, Justinho mestres, o duque está vindo do templo, e haverá mais dois ou três nobres e nobresas se casando, se nossa festa tivesse ido adiante, estávamos todos feitos, Sanfona, bobina querido, deu jeito de perder seis moedas por dia para o resto da vida, menos de seis, nem pensar, queria que me enforcassem, se o duque não tivesse dado seis moedas diárias de pensão, pelo modo dele representar piramo, e merecido, para um piramo daqueles, ou seis moedas ou nada, entra a bobina, bobina onde está a rapaziada, onde estão, meus corações, que na bobina, que dia corajoso, que momento feliz, bobina mestres, vou discursar maravilhas, mas não me perguntem quais, pois que se eu contar não sou a teniense de verdade, eu vou dizer tudo, tudo direitinho como foi acontecendo, que na conte logo, bobina querido, bobina de mim, nenhuma só palavra, o que digo a vocês é que o duque já seou, preparem seus trajes, com barbantes fortes para as barbas, laços novos nos sapatos, vão depressa para o palácio, e todo mundo torna a passar muito bem seu papel, pois, para falar a verdade, o que tenho a dizer é que o nosso drama foi promovido, de qualquer modo, tisbe que esteja com a roupa bem limpa, e não deixem quem faz o leão cortar as unhas, porque elas têm de ficar para fora, feito garra de leão, e, meus atores queridos, ninguém pode comer alho, porque é preciso ficar de hálito doce, e eu tenho a certeza de que eles vão dizer que é uma comédia deliciosa, chega de falar, vamos, vamos logo, saem, a tuve cena e entram Teseu, Hipólita, nobres e servos, entre eles Filostrato, Hipólita estranho, meu Teseu, o que eles contam, Teseu bem mais que verdadeiro, eu nunca fui de crer em fadas ou em fantasias, loucos e amantes tem mentes que fervem com ideias tão fantásticas, que abrangem mais que a razão é capaz de aprender, o poeta, o lunático e o amante são todos feitos de imaginação, um vê mais demos do que há no inferno, e o louco, o amante, alucinado, pensa encontrar ele em uma egípcia, o olho do poeta, revirando, olha da terra ao céu, do céu à terra, e enquanto o seu imaginar concebe formas desconhecidas, sua pena dá-lhes corpo e, ao ar inconsistente, dá local de morada e até o nome, tal é a força da imaginação, hipólita, mas toda a história dessa longa noite e das mudanças conjuntas de suas mentes testemunha algo mais que fantasia e transformou-se em algo mais constante, mas, mesmo assim, estranho e admirável, entram os amantes, Lisandro, Demetrio, Herme e Helena, Teseu e Lusca, estourando de contentes, amigos, alegria e muito amor, cerca em seus corações, Lisandro I, mais que os nossos, os caminhos reais, sua mesa e leito, Teseu vamos, que danças e que mascaradas teremos pra gastar as longas horas depois da ceia e antes de deitar, onde está nosso mestre de festas, quais os festejos, há alguma peça pra afastar as tristezas uma hora, onde está Filostrato, Filostrato aqui, meu duque, Teseu o que temos para encantar a noite, teatro ou música, como encurtar esta demora se não com prazeres, Filostrato aqui temos a lista dos festejos, qual deles meu senhor quer ver primeiro, entrega-lhe um papel, Teseu lendo, Balada do Centauro, a ser cantada, com harpa, pelo eunuco ateniense, nem pensar, já contei a minha amada essa aventura de meu primo Hércules, lendo, o desvario das bacantes bêbadas, quando matam Orfeu em sua fúria, é tragédia já velha e apresentada, quando voltei de Tebas, vencedor, Hipólita lendo, as nove musas, lamentando a morte do saber, falecido de pobreza, parece sátira, aguda e crítica, nada adequada a festa nupcial, lendo, breve cena de tédios sobre pirâmide e tisbe, seu amor, tragédia alegre, alegre e trágica, tediosa e breve, isso é gelo queimando, neve estranha, como haver acordo em tal discórdia, Filostrato é uma peça, senhor, de dez palavras, sendo a peça mais curta que eu já vi, pois essas dez, no entanto, são demais e causam tédio, pois na peça inteira não há palavra e nem ator correto, é bem certo, senhor, que seja trágica, pois, nela, pirâmide suicida, fato que, no ensaio, eu lhe confesso, trouxe milagrimas, de riso, aos olhos, pois nunca vi paixão tão engraçada, teseu mas quem são os atores? Filostrato Ateniense, de mãos calejadas que estreiam hoje no trabalho cérebro, aplicando memórias destreinadas nesse espetáculo para as suas bodas, teseu é o que veremos, Filostrato não, meu bom senhor, não é para os senhores, eu a vi, e não é nada, não é nada, mesmo, a não ser que divirta a intenção, toda troncha, e de parto doloroso, que foi honrá-lo, teseu eu quero ver a peça, pois nunca pode haver nada de errado no que é criado por dever singelo, faça-os entrar, senhoras, seus lugares, sai filostrato, Hipólita não gosto que eu se abuse de quem sofre, nem que se fira o que o respeito faz, teseu ora, querida, a que não verá disso, Hipólita mas já foi dito que eles não são bons, teseu maior nossa bondade em agradecer-lhes, tomemos por encanto os seus enganos, o que o respeito tenta e não consegue, no olhar do nobre é mérito, por onde andei, quantos sábios tentaram saudar-me com discursos preparados, quando eu os vi tremer, ficando pálidos, fazer parágrafos em meio a frases, só de medo em grolar sua dicção, ficando, às vezes, mudos no caminho, sem dar as boas-vindas, pois, amor, em tais silêncios sei que fui bem-vindo, e na modéstia do respeito tímido eu já li tanto quanto em língua ativa, em eloquência audaz ou atrevida, o amor e a singeleza que sufocam justo por falar menos mais me tocam, entra filostrato, filostrato senhor, o prólogo já se prepara, teseu que lhe entre, clarinada, entra quina como prólogo, prólogo se ofendemos, é de todo o coração, não pensem que viemos ofender, mas contentes por mostrar nosso talento, esse é o princípio desse nosso fim, creiam, pois, que aqui estamos por desprezo, não pensem que viemos para agradá-los, pois é o que queremos, para o seu prazer não estamos aqui, para entristecê-los, eis os atores, pelo que farão saberão tudo o que há para saber, teseu ele não é muito de pontuação, Lisandro cavalgou seu prólogo como um potro bravil, sem saber onde ia parar, uma boa moral para a história, senhor, não basta falar, é preciso falar certo ponto hipólita, na verdade ele fez com o prólogo que uma criança faz com uma flauta, emite sons, porém desgovernados, teseu ele fala como uma corrente emaranhada, não está estragada, mas está confusa, e agora, entram, precedidos por um trombeteiro, bobina como piramu, sanfona como tisbe, bicudo como muro, fominha como luar, e justinho como leão, prólogo talvez a peça vos confunda, ó nobres, tudo é confuso, até que fique claro, se vós querais saber, aquele é a piramu, e aquela ali é a bela dama tisbe, esse homem de argamassa representa o cruel muro que separa os dois, os dois, pelo buraco aqui do muro, contentam-se em falar, o que é incrível, aquele ali, com cão, lanterna e espinhos, representa o luar, pois sabereis que era o luar que os dois se rebaixavam a se ver e se amar no cemitério, esse monstro, que chamam de leão, assustou certa noite a pobre tisbe, que chegou antes, mas saiu correndo, perdendo na corrida o seu manto, que o leão deixou todo ensanguentado, chega depois o belo e jovem piramu e encontra, assassinado, o manto dela, e então, com a horrenda e cabulosa espada, ele varou seu peito efervescente, e tisbe, escondida atrás da moita, morreu da própria faca, quanto ao resto, leão, luar, o muro e os dois amantes dirão, com palavrório, a vossa frente, sai em prólogo, piramu, teseu, leão e luar, teseu será que o leão vai falar, demétrio não será de espantar, senhor, quando os burros já falam, muro neste interlúdio acontece, aqui juro, que eu, bicudo, represento o muro, e esse muro que eu sou, fiquem sabendo, tinha uma fresta ou buraquinho, orrendo por onde piramu e tisbe, amantes, vinham sempre falar por uns instantes, a pedra e a argamassa que eu aperto, são provas de que eu sou um muro certo, e esta frestinha aqui é o lugar, onde os mortais amantes vão falar, teseu quem poderia esperar, que pedra e cal falassem melhor, demétrio é o muro mais espirituoso, que já ouvi discursar, senhor, entra piramu, teseu piramu já chega a muro, quietos, piramu ó noite horrível, preta de tão negra, noite que sempre vem se não é dia, ó noite, ó noite, ó noite, aí, 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 tisbe esqueceu-se, eu temo, deste encontro, e tu, ó muro, ó doce e lindo muro, tu separas as terras do meu pai das do pai dela, doce muro lindo, quero espiar por esse buraquinho, o muro estica os dedos, separados, muito obrigado, muro, Zeus te guarde, mas o que vejo, tisbe é que não vejo, muro mal, que não mostra o paraíso, mal digo as tuas pedras, que me enganam, teseu parece-me que o muro, tão sensível, devia, por sua vez, mal dizê-lo também, piramu não, senhor, não devia não, que me enganam, é a deixa de tisbe, agora ela tem de entrar, e eu tenho de espiar pelo muro, vão ver como vai sair tudo como eu disse, lá vem ela, entra tisbe, tisbe muro, que tanto escutas meus gemidos, por que separas meu piramu de mim, meus lábios rubros beijam tuas pedras, pedras que a argamassa é que grudou, piramu vejo uma voz, já vou para o buraco, para escutar o rosto da tisbinha, tisbe, tisbe tu és o meu amor querido, piramu seja o que for, eu sou a tua graça, ponto e vírgula como Leandro, eu mereço confiança, tisbe como Helena, eu juro sem fiança, piramu nem Romão e Julita amaram tanto, tisbe mais que Julita e que Romão, garanto, piramu beija-me aqui, por esse buraquinho, tisbe porém é o muro quem ganha o beijinho, piramu vamos a tumba de Nina depressa, tisbe ouvida, ou morte, eu vou com toda pressa, sai por direções diversas, muro e assim eu, muro, fiz a minha parte, vou-me embora, que acabou minha arte, sai, Teseu caiu o muro entre os dois vizinhos, Demétrio não é de espantar, que muros tão caprichosos assim caíam sem avisar, Hipólita e isso tudo é a maior tolice que eu já vi, Teseu os melhores nesse ofício são apenas sombras, e os piores não são piores, se a imaginação os emendar, Hipólita terá de ser então a sua imaginação, não a deles, Teseu se não imaginarmos, deles, nada pior do que eles imaginaram de si mesmos, passarão por atores excelentes, aí vem duas bestas soberbas, um homem e um leão, entram o leão e o luar, leão senhoras, cujos corações têm medo de um monstro e de um ratinho pelo chão, é possível que tremam e sacudam quando rugir este leão selvagem, mas eu sou só justinho, o marceneiro, nem leão, nem leoa, a sua mãe, se eu fosse um leão mesmo, fera brava, vivo deste lugar não escapava, Teseu uma fera muito delicada e conscienciosa, Demétrio pelo menos a melhor fera que eu já assisti, Lisandro o leão é uma raposa de bravura, Teseu sem dúvida, e o discernimento de um ganso, Demétrio não, meu senhor, pois sua bravura não dá para ganhar de seu discernimento, mas a raposa sempre ganha do ganso, Teseu seu discernimento, estou certo, não tem condições de ganhar de sua bravura, pois não há ganso que ganhe de raposa, tudo está bem, ele que fique com seu discernimento, vamos ouvir a lua, lua e esta lanterna são os cornos da lua, Demétrio ele devia ter posto os cornos na própria cabeça, Teseu como ele não é crescente, os cornos desaparecem na circunferência, lua e esta lanterna são os cornos da lua, e eu estou parecendo o homem dela, Teseu este é o maior erro de todos, o homem tinha de ficar dentro da lua, se não como poderá ser o homem que vive nela, Demétrio ele não entra por causa da vela, parece que já está meio queimado, Hipólita estou cansada dessa lua, ela bem podia mudar de fase, Teseu parece, pela modéstia de sua luz, que está no minguante, portanto, por questão de corteza, temos de ficar, Lisandro continue, lua, lua só o que tenho que dizer é que a lanterna é a lua, que eu sou o homem da lua, que estes gravetos são meus gravetos, e que este cachorro é o meu cachorro, Demétrio deveriam todos ficar na lanterna para formar a lua, ao que parece, quietos, lá vem Tisbe, entra Tisbe, Tisbe esta é a tumba, onde estás, amor, leão, oh, o leão ruge, Tisbe, deixando cair o chale, sai correndo, Demétrio bem rugido, leão, Teseu bem corrido, Tisbe, Hipólita bem brilhado, lua, realmente a lua brilha muito bem, o leão fuça várias vezes o chale, depois sai, Teseu bem fuçado, leão, Demétrio e então chegou o piramo, Lisandro e o leão desapareceu, entra piramo, piramo lua, obrigado pelo sol que trazes, muito obrigado por que brilhas tanto, só teus raios dourados, tão vivazes, me mostram do rosto de Tisbe o encanto, oh, que desgraça, o que se passa, que tragédia espantada, não quero ver, não posso crer, aí, querida, aí, amada, o chale achei, sangue encontrei, fúria, vem me matar, vem afado excomungado me bater e amassar, Teseu matar o paixão, aliada morte de um ente querido, já quase que dá pra deixar qualquer um entristecido, Hipólita pobre coitado, o homem merece predade, piramo porque a natureza fez leões, um leão deflorou a minha amada que é, não, era, a dama mais bonita, bela, boa, brilhante e abençoada, o pranto dele, a espada ferida este piramo o peito, na bateção no coração essa morte eu aceito, agora morri, agora eu parti, a minha alma ao céu corre, me calo agora, lua, vai embora, a lua sai, e aqui jaz e morre, morre, Demetrio o rapaz que jaz é um as da morte, Lisandro o as que jaz é incapaz, está morto, é um zero à esquerda, Teseu com a ajuda de um médico é capaz de se recuperar e voltar a ser um asno, Hipólita como é que o luar foi embora antes de Tisbe voltar e encontrar seu amante, Teseu ela encontrará pela luz das estrelas, entra Tisbe, aí vem ela, e com sua paixão a peça acaba, Hipólita a mim parece que por um piramo desses a paixão não deve prolongar-se muito, espero que seja breve, Demetrio um fio de cabelo desfaz o equilíbrio da balança se pusermos piramo em um prato e Tisbe no outro para saber, que Deus nos livre, qual o melhor, se ele como homem, ela como mulher, Lisandro ela já ouviu, com aqueles seus doces olhos, Demetrio e assim começa ela a gemer, se lhe permitem, Tisbe dormiu, amado, meu bem, matado, meu piramo, desperta, mudo, sem fala, morto, na vala, lábios de lírio, nariz vermelho, face de flor de ouro, tudo vai embora, o amante chora, tinha olhos verde louro, trio do fado, vem pro meu lado, com mãos brancas de leite, sangas molhou, já que cortou sua vida com um estilete, língua, calada, vem, cara espada, entra nos peitos meus, enfiando a faca no peito, vejam, já vou, Tisbe acabou, adeus, 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 morre, Teseu restam o loar e o leão para enterrar os mortos, Demetrio é, e o muro, também, bobina levantando-se repentinamente, isso é que não, o muro que separava os dois caiu, Sanfuna se levanta, preferem ver o epílogo ou ouvir dois ou três dos nossos atores dançando uma berga masca, Teseu epílogo não, por favor, pois sua peça não necessita de escusas, nunca de escusas, pois quando os atores estão mortos, ninguém precisa ser culpado, para falar a verdade, se quem escreveu a peça tivesse feito o papel de piramu, e se enforcado com a cinta de Tisbe, teria sido uma ótima tragédia, como aliás foi mesmo, e muito notavelmente executada, mas vamos, a sua berga masca, deixe o seu epílogo em paz, entram Quina, Justinho, Bicudo e Fominha, dois dos quais dançam uma berga masca, depois saem os artesãos, inclusive bobina e sanfona, a meia noite já cantou as doze, ao leito, amantes, que é hora das fadas, temo que não veremos amanhã, como hoje já tardamos pela noite, essa peça grosseira fez passar a lentidão da noite, ao leito, amigos, por quinze dias nós teremos festas, toda noite alegrias como estas, saem, entra Puc, Puc agora ruge o leão, o lobo e o vauloar, o roceiro ronca, são, exausto de trabalhar, mal brilha no fogo a lenha, enquanto a coruja grita e assusta o que culpas tenha, que sua mortalha fita, esta é a hora sem lua em que os túmulos abertos, põe-me espíritos na rua em cemitérios despertos, nós, duendes, que corremos com o trio da maldição, e o que do sol esquecemos no sonho da escuridão, vamos brincar, nem retinho vai perturbar este ninho, minha vassoura, ligeira, vai limpar toda a poeira, entram o Beron e Titânia, rei e rainha das fadas, com todo o seu séquito, o Beron enche de luz toda esta casa, façam queimar de novo o fogo, todo elfo e fada que tem asa entre, qual pássaro, no jogo, e esta canção cantem comigo, com dança alegre e som amigo, Titânia é preciso decorar, para a letra toda cantar, de mãos dadas e bom grado, deixar tudo abençoado, o Beron, liderando, as fadas dançam e cantam, o Beron agora, até de madrugada que teremos cada fada, o próprio leito do noivado, será por nós abençoado, e quem dali vier ao dia, terá fortuna e alegria, e assim os três casais de amantes, sempre serão no amor constantes, e os erros vis da natureza, não mancharão sua beleza, ponto e vírgula nenhum defeito, ou cicatriz desvirada, da prole infeliz, ou desprezada por nascer, como acontece a tanto ser, com este orvalho consagrado, fadas, fazei ordenado, e, abençoado em cada sala, neste palácio a paz se instala, todos terão doce repouso, e o seu senhor será ditoso, parti agora, e sem demora, vim de encontrar-me a luz da aurora, saem todos menos Puc, Puc se nós, sombras, ofendemos, acertar tudo podemos, é só pensar que dormiam se visões apareciam, e que esse tema bisonho apenas criou um sonho, plateia, não repreenda, com perdão, tudo se emenda, Puc afirma, sem mentir, se conseguirmos sair daqui, sem ninguém vaiar, prometemos melhorar, juro que não estou mentindo, boa noite, eu vou saindo, se aplaudirem, como amigos, Puc os salva de perigos, sai.